Fala, meus amores! Vídeo de hoje, ETF Meta tem sido muito falado, será que vale a pena investir? Como investir na prática e mais? Carol, o que é de fato esse metaverso? Nós viemos falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes de mais nada, já comenta aí embaixo comigo Você, meu amor, já investe nesse ETF Meta? Põe aí embaixo, compartilha no vídeo, nos comentários Hashtag, eu invisto! O que aconteceu nesses últimos tempos? Tá sendo muito falado, o Facebook mudou o nome pra Meta, por quê? Eles querem agora, né, fazer uma realidade virtual, aonde, por exemplo, vocês, né, eu, Catocha, enfim A gente possa se conectar, né, ter informações, trocar experiências Você tá sabendo isso aí, né, Catocha? Olha, muita novidade surgindo sobre o metaverso E os gigantes, as empresas gigantes já estão falando disso, Nike já falou que vai estrear no metaverso, Adidas, Microsoft É simplesmente nós participarmos de uma realidade virtual Você sabia, Catocha? A Microsoft vai criar salas, olha onde vai a cabeça das pessoas, Catocha São os famosos geninhos Aonde eu, por exemplo, se eu falo japonês e o Catocha fala árabe e o outro fala outra língua Todo mundo vai poder falar com a própria língua e entender Aí é muito bom Você entendeu, Catocha? Quebrando fronteiras Alguns futuristas chamam isso de Web 3.0, tá, pessoal? O que é isso? Conectar pessoas com pessoas Pessoas com informações Pessoas com lugares, coisas e tudo ao mesmo tempo Não quero criar um avatar meu, né, Catocha? Bonitinho, tal Posso pôr num tênis diferente, tal, tal, tal Eu posso, de repente, fazer uma viagem De repente falar com o Catocha De repente falar com alguém lá do outro lado do mundo Gente, é uma coisa de louco É loucura, loucura, loucura Resumindo, é uma combinação de vários elementos da tecnologia Incluindo aí realidade aumentada, realidade virtual Com o meio físico Entendeu, menininho? Eu entendi Ficou claro? Muito claro E tem mais Grandes empresas já estão investindo Como eu falei Apple Roblox Prada Nike Tem um monte de empresas chegando pesado, gente Tá todo mundo falando Metaverse Microsoft A própria Amazon A UFacebook Que criou essa ideia Então é algo que a gente vai ouvir muito pro futuro E existem empresas que você pode investir Do Metaverse E também um ETF O que é um ETF, pessoal? Pra ficar claro É um fundo de investimento É uma cesta que tem várias empresas ali Que investem no Metaverse Nos Estados Unidos Muita gente gosta de investir em ETF Eu não invisto em ETF no Brasil Mas invisto nos Estados Unidos Porque paga dividendos em Dólar É uma coisa maravilhosa Então Eu abro os meus olhos e detalhe Já tá mais, ó Já passou o tempo de você investir no exterior Você que tá bobeando Não tá investindo no exterior Você não tá tendo lucro alto na carteira Você não tá ganhando dividendos Você tá com preguiça De abrir conta Carol Dias é brava É rígida Puxou ele Vai pro seu bem, né? Senão eu vou ter que ir até a sua casa E abrir a sua conta E fazer você investir Então A decisão é sua Tem um jogo Roblox Você conhece esse jogo, Gatochinho? Eu conheço Tá na boca da criançada Vixe, Maria Esse jogo eu escuto aqui no prédio Game é um negócio que tá em alta, né? Não tá não, Catochinho? Todo mundo fala Todo mundo fala de game Não tem jeito E eu ainda tô na fase do Nintendo Mentira, Catochinho Eu jogo FIFA e jogo outros jogos também Só pra você saber E qualquer hora eu vou te desafiar Ai, tá bom Lembrando, meu amor Já dá aquele seu like maroto Esperto pra nós no vídeo De grátis Porque você ajuda a fortalecer o nosso canal E ajuda a mostrar mais pro YouTube Mais um detalhe, meu amor Não é recomendação de compra A gente traz aqui Um estudo A gente traz um caráter educativo de vídeo Não é recomendação pra você ir lá e comprar Estude É o mínimo que você tem que fazer Belezinha? Detalhe O ETF Meta tem um comitê Ele tem um comitê ali Que define Algumas áreas de abrangência Só pra vocês saberem O negócio é organizado Que o ETF vai ter ali As empresas que vão atuar Olha só Ó, o comitê identificou sete categorias Presta atenção Hardware Computação Rede Plataformas virtuais Padrões de intercâmbio Pagamentos E conteúdo ativos E serviços de identidade Então o negócio É organizado Eles fizeram um ETF ali Pensando Fizeram um comitê Pra organizar até por áreas Veja que o negócio É sim Algo que as pessoas Estão estudando Agora, vale a pena? Nós vamos falar aí No final do vídeo E você também vai estudar Na tela Coloca esse print Por favor, menininho de ouro Das maiores posições Desse ETF Olha lá o que a gente vê NVIDIA Roblox Unite Software Apple Amazon Qualcomm Então tem bastante Empresas Dez maiores empresas Deixa aí um tempinho Pro pessoal ver Pra você saber Quais empresas Estão dentro Desse ETF Volta pra mim Outro detalhe Importante De se estudar E tanto aqui Tanto no Brasil Quanto lá fora São as taxas Tá pessoal Na tela Por favor, menino Coloca pra mim Esses detalhes do ETF Olha lá Taxa De administração 0,75% Tem 874,22 milhões De dólares De ativos Sob gestão Relação de preço-lucro 44,80 Quantidade de empresas 42 E um dividend yield De 0,43% E agora Carol Mas como é que eu faço Pra investir nesse ETF Meta É impossível Não sei É possível Tudo é possível Meu amor E a gente aqui Quer te ajudar Eu invisto pela Avenue Porque eu confio na corretora Primeiro ponto Eu vou ver a plataforma Uma plataforma simples Brasileiro Que é o que? Algo simples Prático Detalhe Tudo em português Não se preocupe Você vai investir Numa corretora norte-americana Nas maiores empresas Com um valor Que você acha Que é gigante E não é Você pode investir A partir de 10 dólares 5 dólares Imagina se você Sessões da Disney Do Google Da Microsoft Gente Tá na hora O dólar tá alto Você vai ganhar Dividendos em dólar Não dá mais Pra esperar De ver se fica Essa carteira Taxa zero Catochinho Tá na descrição Tá na tela Link Clicou nesse link? Abre Taxa zero Pra corretagem Abre a sua conta Gratuitamente E investe aí Onde eu confio Que é na Avenue Carol Mas investe em BDR? Não Eu Carol Não invisto em BDR Invisto diretamente Lá fora Ficou mais fácil Para os brasileiros Nos últimos anos Então eu invisto direto Na corretora norte-americana Agora Tem muita gente Que tem dúvida Carol Mas como? TED Tem que ser da mesma titularidade Tá pessoal? TED do seu banco Corretor Enfim Para a corretora norte-americana É como se você fizesse Uma transferência E já comece a investir E agora sim Meu amor Vamos fazer com você Passo a passo Como investir no ETF Meta E você vai ver Que não é tão difícil assim Então tá aí Meu amor Primeiro passo Você já abriu Você já clicou aqui no link Na descrição Abriu sua conta Na Avenue Certo? Segundo passo Mesma titularidade Você faz uma transferência Faz uma TED Do seu banco Corretor Enfim Para a Avenue Chegou aqui O seu dinheiro chega em reais O que você vai fazer? Primeiro de tudo O câmbio Para transformar Os reais Em dólares Clicou aqui em câmbio Vamos supor que você quer fazer hoje Lembrando que tem um horário de mercado Tá fechado agora A gente tá mostrando aqui uma suposição Tá bom meu amor? Fez aqui o câmbio Você vai vir em investimentos E clicar no home broker Home broker é a plataforma que a gente compra aí Ativo Seja no Brasil ou no exterior Cliquei no home broker Olha o que eu falei Atenção Mercado fechado Abre às 11h30 da manhã E fecha às 6h da tarde Tá? O dólar tá aqui atualizado Esse dólar pode variar A cotação do dólar varia De dia pra dia Beleza pessoal? Vou colocar aqui em buscar Opa Incluir Novo ativo Decidi Estudei Decidi que quero investir Nesse ETF Vou colocar a sigla que é Meta Tá bom gente? Vem aqui Já aparece Adiciono aqui Vou voltar para a tela aqui Investimentos novamente Quando eu desço a tela aqui Eu vejo algumas ações E eu vou ver em ETFs ETFs Por quê? Porque o meta É um ETF Venho aqui Clico aqui Aqui pessoal É uma coisa que eu quero Que vocês prestem bastante atenção Vem a quantidade No mercado Normalmente as pessoas Preferem colocar em valor Porque você já coloca O valor que você vai investir Carol Eu vou começar Aqui eu tenho 20 dólares Eu transformei em reais Para dólares Deu 20 dólares Coloco aqui Posso investir? Sim Pode E deve começar Meu amor No exterior Dólar é mais forte Você vai ganhar dividendos em dólar Porque ETF no exterior Paga dividendos em dólares Então Coloca aqui sem comprar Tanto Você já comprou ali uma fração Do ETF meta Então meu amor Você viu que não é tão difícil Agora vale a pena investir no ETF meta? Eu Carol ainda não invisto Mas tem pessoas que estão falando sobre isso Eu quero saber a sua opinião Você já investe? Você acha que vale a pena? Comenta aqui embaixo comigo Vamos fazer esse vídeo Render comentário Né, Cato? A gente quer comentário A gente quer engajamento A gente quer que vocês falhem aqui Porque é para vocês Certo, meu menininho? Certo Time is money Time is money Por hoje é só, meu amor Vamos deixar um card aqui para você Quais serão as 4 top criptomoedas Que são promissoras para 2022 Quer saber? Tem um vídeo completasso Completasso para você Clica aqui no card Já vai lá e assiste Já aproveita e vê os outros vídeos do canal também Tá bom, meu amor? Um beijo de luz Fiquem com Deus Vô Brasil E eu te vejo no próximo vídeo